Valeu, Carlão do São Fernando. Olá, boa noite, galera da Central Esportiva. Aqui quem fala é o Aurelino Pedro Filho. Sou de Cafelândia, uma cidade aqui do interior de São Paulo. Aqui na região de Bauru, próximo a Lins. De certa forma, também próximo a Marília. Bom, eu aqui sou conhecido por fazer embaixadinhas com objetos e frutos dos mais variados tipos, como bolinha de beise, bolinha de tênis, bolinha de ping-pong, bolinha de gude, limão, laranja, beterraba. Enfim, é isso aí. Um grande abraço a todos vocês aí. Legal. Aurelino Pedro Filho, de Cafelândia. É na região, hein, Renato Leal? É na região. E se eu não tiver equivocado, Estevam e Bauru... Estevam Soares é de Cafelândia. Aí, é isso. O Bauru jogou no Gaça, passou pelo Guarani pra ser o substituto de Flamarion, depois jogou no comercial e o irmão foi revelado pelo Guarani, exatamente. O Estevam Soares. Eu acho que o Valdenei Amorim, não é de Cafelândia? Não sei, Beto. É, eu vou confirmar. Não, o Valdenei é de Rancharia, Beto. É, verdade, verdade, verdade.